Caso DJ Ives, por que esse cara ganhou 200 mil seguidores após as agressões que ele fez à esposa? Por que esse cara ainda tá solto? Sabe por quê? Cansei de levar as mulheres pra delegacia. E o que é que dá ao agressor? Medida protetiva, um pedaço de papel, achando que esse pedaço de papel vai proteger e inducar ameaça. Você fez isso comigo, mas você vai pagar. E ele vai lá e cumpre a ameaça e a mulher é vítima da violência. Tem palavras que eu nem posso falar aqui porque o YouTube diminuiu a quantidade do vídeo. Mas a mulher é vítima da violência, infelizmente. Aí o cara que faz uma agressão daquela, meu Instagram com 32 mil foi excluído. Eu recebo censura no Instagram. Aí um cara desse ganha 200 mil inscritos depois de agredir a mulher, porque parece que o brasileiro gosta de desgraça. Tanto é que parece que o brasileiro não sabe votar, não sabe escolher cantor. Só escolhe o que não presta. É incrível isso. O cara ainda ganha 200 mil seguidores. Parece uma doença. Aí nós temos a Lei Maria da Penha. Sou policial militar do estado do Rio Grande do Norte, cabo. Sou cabo da polícia. Aí quando a gente está patrulhando, na sexta-feira ou feriado, a gente tem que ir 4 horas da tarde tomar nosso banho, fazer alguma coisa. Porque de 5 horas da tarde começam as ligações e agressões das mulheres. E a gente leva as mulheres para a delegacia. Aí se for lesão grave, for lesão média, o cara fica solto. O cara fica solto. E é impressionante como são essas leis brasileiras. Porque se um cara desse, ele pegasse uma cadeia. Mas não é essa cadeia brasileira não. Não vou generalizar. Não são todos os presídios. Mas a maioria dos presídios são motéis. O cara tem comida à vontade, uísque. O cara tem telefone. O cara tem TV a cabo. O cara tem TV pirata. O cara tem até menores. São contratadas para ser namorada deles. E diz que é namorada e entra lá. E o cara manda. O cara reina. Eu estava na viatura e uma vez o cara vai dizer, deixa eu ser preso. Me prenda, por favor. Quero voltar para a cadeia. Porque lá eu tinha um salário. Para você não sabe. O preso ele ganha um salário. O preso ganha salário. Mas com salário mínimo para estar lá na cadeia. Entendeu? Aí o cara está lá guardado. Comendo. Tem três visitas íntimas por semana. Certo? Cadeia. É igual aquelas cadeias americanas, meu amigo. É uma celinha pequenininha. Com uma piazinha de cimento. Uma cama. E só. Ele não tem que ter TV. Não tem que ter regalia. Não tem que ter nada disso, não. Aí o cara ia temer bater na esposa. Se o cara ficar cinco anos. Cinco anos. Sem sair para nada. Agora, por exemplo. O cara é condenado. Aí com um terço. Ele sai. Ou um sexto da pena. Enfim. Sei lá. É tanta. Regalias que tem na lei. Que o cara ganha direito. Por exemplo. Se ele é condenado a cinco anos. Menos de um ano. Ele já está na rua. Já está no semiaberto. Enfim. Já vai. Fora as saídinhas. Então. Aí. Me diga uma coisa. Não. Educação. Aí beleza. Aí estão fazendo curso para os homens que batem em mulher. E os casos de violência. Fizeram a lei Maria da Penha. Que é extremamente mal feita. A lei Maria da Penha. Não protege as mulheres. Pelo contrário. Bota as mulheres em risco. Não é um avanço. E outra. Isso diz o seguinte. Não adianta você fazer determinados tipos de leis. Se você não tem um judiciário moderno. Nosso judiciário é arcaico. Nosso judiciário é extremamente arcaico. Ideológico. Assim. O Brasil. Parece que está sendo feito. Esse vídeo aqui é educativo. Esse canal tem o intuito de esclarecer você. Se você pegar um cara. Uma vez eu peguei um caso. Do cara bater com a taba de carro no rosto da esposa. A gente levou para a delegacia. Isso quando a gente consegue levar. Porque a maioria das vezes. A mulher chama a polícia. Quando a polícia vem. O cara fica com medo. Ela diz. Não. Era só para dar um susto nele. Aí não. Agora a gente vai levar. Quando chega na delegacia. Ela não diz que sofreu nada. Não apresenta marcas. O delegado não apresenta. Não tem testemunho. Não tem nada. Ela diz que não houve. Ele diz que não houve. E. Não existe crime. Porque ninguém presenciou. E aí. O que acontece. Quando. Ela denuncia. Que se afasta dele. De verdade. Ele fica perseguindo ela. E ela não vai ter proteção de nada. Ela não vai ter proteção. Ela vai acabar sendo vítima dele novamente. Por vingança. Um pedaço de papel. A medida protetiva. Não serve de nada. Até o vento. Até um ventilador. Acaba com a medida protetiva. E o homem. Será que não está na cara. Que os homens. Não estão temendo. Esse tipo de mecanismo. Será que vocês não estão entendendo. Que esse tipo de mecanismo. Não estão entendendo. Do mesmo jeito. Os crimes. Assalto. Roubo. O ladrão. Não temem. A justiça. Como é que ele vai. Porque a única forma. A única coisa. A coisa capaz de barrar o crime. É a certeza da punição. Se ele não enxerga. O judiciário. Em uma cadeia. O legislativo. Com punição. Ele enxerga como uma benesse. Ao ponto de querer ir para lá. Meu amigo. Ele vai continuar. Delinquindo. Ele vai continuar. Cometendo crimes. E o DJ Ives. Agrediu a esposa. Você tem as imagens. O cara está solto. Tem as filmagens. Tem as conversas de WhatsApp. Tem todas as provas. Mas o judiciário brasileiro. Não é capaz de prender. Se um cara matar um policial. Prender. Matar um policial. E ele se livrar o fragante. Se entregar depois. É inacreditável. Nos Estados Unidos. Se você só apontar. Se você apontar. A arma para o policial. Você não disparar. Você apontar. Você pega 20 anos de cadeia. Se você atirar no policial. Se você matar um policial. É perpétua. Ou pena de morte. Isso lá. Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil. Dá. O cara. Meu Deus. Aí se o cara. Reage. Defende sua família. Vitinho. Vitinho. Que eu estou usando as palavras. Por causa do YouTube. Porque senão ele barra o vídeo. Mas o cara faz alguma coisa. Com os ladrões. Ladrões. O cara faz alguma coisa. Com os ladrões. O cara vai preso. É melhor o cara dizer. Que ele que estava assaltando os bandidos. Essa é a realidade. Que nós estamos vivendo. E o povo não acorda. Eu vejo todo mundo revoltado. Eu vejo todo mundo revoltado. Mas ninguém vai no X. A questão. Que é a impunidade. Esse mecanismo. Não funciona. Não funciona. Essa educação. Esse protesto. Não adianta. Não vai funcionar. O que vai funcionar é cadeia. E uma cadeia de vergonha. Certo? Uma cadeia de vergonha. Porque está aí. O cara está zumbando. Da minha cara. Da sua cara. E ainda está. Porque eu só vejo. Minha rede foi censurada. O canal. Se eu postar um vídeo aqui. Tira a monetização. Mas. O cara está lá com as músicas dele. O cara está lá ganhando. Ninguém se revolta contra o cara. Não é porque. Não é apologia. Não. Não é. Porque não tira o canal desse cara do ar. Porque esse cara não tira. Porque não tira o Instagram do cara do ar. Né. Mas. A gente que está trabalhando aqui. É penalizado. Pelas plataformas. Né. Essa é a loucura. Que estamos vivendo. Em que. O agressor é vítima. A vítima é culpada. Né. É o que a gente está vivendo hoje em dia. E o cara não vai preso. Ainda fica aí gravando vídeo. Ainda fica gravando vídeo. Na rede social. Porque não era para ele ter nem voz. Diante daquelas imagens. Mas ainda fica gravando vídeo. Se justificando. Ainda ganha 200 mil inscritos. Eu vou até parar por aqui. Se inscreva nesse canal. Se você quiser. Deixa o like. Comenta aqui embaixo. O que você acha das leis brasileiras. Se você conhece algum caso de impunidade. Ou de agressão. Comenta aqui embaixo. O que você acha de tudo isso. Um abraço. Do Cabo André Mício Queiroz.